Eu vou conversar agora com a Rosângela da Associação Anjo de Quatro Patas para a gente falar um pouquinho da associação nesse período de pandemia, né? Que tem tido reflexos também até a questão de apoio, né? Rosângela, normalmente vocês fazem bazares, fazem algumas ações para manter a associação. Como é que está a associação agora, nesse período que é mais difícil fazer essas atividades? Nesse período de pandemia, a questão do bazar, nós não conseguimos realizar mais. A gente deixou para depois que passar esse período, porque quando a gente faz bazar, junta bastante pessoas ali, é uma questão de cuidado com a gente e cuidado com as pessoas, seguindo o que é preconizado, né? Então o bazar não deu para fazer. A gente está vivendo de doações. Nós tivemos duas rifas já, a gente fez duas rifas e agora está rolando uma terceira rifa. E o pessoal tem ajudado, né? A gente pede ajuda através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Algumas pessoas doam direto na conta, outras vêm até mim ou até algum dos voluntários e doam em dinheiro. Graças a Deus as pessoas confiam bastante no nosso trabalho. Muitas vão até, a gente fala, olha, estamos devendo no veterinário. A pessoa vai lá e acerta 50, 100 reais da conta, 200, já tivemos pessoas que foram lá e acertaram. É dessa forma que a gente está sobrevivendo. Mas continua sempre precisando desse apoio, né? Precisa, porque infelizmente os maus tratos, o descaso com os animais, não para de crescer. Você ajuda um caso e fala, meu Deus, né? Que isso não aconteça mais com nenhum animal. Passa um tempo, acontece com outro. Como os dois últimos casos que nós ajudamos, que foi uma cadela esfaqueada, o que leva um ser humano a fazer uma coisa dessas. E um outro caso de um animal dentro do quintal, amarrado, com filhotes, sem comida e sem água. Vários filhotes morreram porque a coitada da mãezinha não tinha como amamentar. Porque se ela não tinha comida e nem água, como que ela produzia leite? Você citou um caso que chamou bastante atenção nas redes sociais, né? Pessoa que acabou esfaqueando uma cachorra, né? O pessoal pode denunciar também, porque isso é crime, né? Pode denunciar. Os órgãos para denúncia são a polícia. A polícia que tem que receber essas denúncias e tem que dar andamento. Então, sabe de um caso de maus tratos? Tem que procurar a polícia. Quando a gente se omite, a gente está defendendo o agressor. Quem está sofrendo, continua sofrendo. Porque você está defendendo o agressor sem denunciar, sem contar o que ele está fazendo. Bom, quem quiser apoiar a causa, a Associação Anjos de Quatro Patos, pode me procurar aqui, né? Olha, nós estamos precisando de apoio de pessoas, mesmo de voluntários. Nossa associação iniciou há quase três anos e sempre com as mesmas pessoas. Muita gente oferece ajuda, só que às vezes acaba entrando e a hora que precisa dessa ajuda, são sempre os mesmos que estão trabalhando. A gente precisa de montar uma nova diretoria com o presidente, com o tesoureiro, com o secretário para dar andamento a projetos que a gente gostaria de continuar fazendo como conscientização, né? Quando voltarem as coisas ao normal, que a gente possa ir dar palestras nas escolas, que a gente possa chamar as crianças de escola, formar uma nova geração de pessoas amantes de animais. Só que para isso a gente precisa de gente, sabe? Alguém que organize a parte burocrática, outra que tenha aptidão para dar essas palestras, outra que fique mais na parte do resgate, no acompanhamento dos animais, porque uma pessoa não consegue fazer tudo isso. Inúmeras pessoas falam para a gente assim, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo, só que nós não temos equipe pessoal suficiente para fazer. Então a gente chama você que tem aptidão, que tem vontade, que tem vontade de fazer um trabalho voluntário, que venha, que procure, né, nossos voluntários e fale, Rosângela, eu quero ajudar, eu quero entrar na associação, quero fazer parte de uma nova diretoria, que se não for da diretoria, mas eu quero botar a mão na massa, né? Então a população de Juara está convidada, a associação está de portas abertas para isso.